Para a FZ25 ainda vale a pena pegar? Ou você acha melhor esperar para ver se a Marvel lançar? Cara, assim, se você não tem pressa, né? Porque, o que acontece? Antes de entrar na resposta, a FZ25 é uma excelente moto, tá? Ela serve tanto para você trabalhar como deslocamento diário e de volta de trabalho, ou, e essa para trabalhar, que eu estou falando, a respeito, assim, se você for trabalhar com delivery, a FZ25 é uma moto que dá e sobra econômica, motor durável, confortável, né? Por mais que algumas pessoas falam que não, mas eu tenho vários amigos que têm um modelo novo da FZ25, e todos são unânimes, eles falam que a moto é confortável, é boa de andar, tem uma resposta boa, tá? Só que, dependendo do valor que você for pegar uma FZ25, não compensa, tá? Compensa muito mais você ir para uma moto mais atualizada, no caso da, se perto de você tiver uma loja da Bajaj, compensa pegar uma Dominar 200, que você vai pegar 18 mil, 18 e meio, numa Dominar 200, vai ter a mesma potência, um câmbio de seis marchas que a FZ25 não tem, tem um painel muito mais bonito que a FZ25 não tem, um painelzinho laranjinha da FZ25, e a Dominar 200 é uma moto que já tem um misto com o analógico digital, todos os comandos retroiluminados, tem suspensão invertida, ABS também, só que a FZ25, né, é uma ABS de duplo canal, a Dominar 200, me corrija se eu falei alguma besteira, tá, gente? Mas a Dominar 200, ela é uma ABS de canal único, por mais que tenha um sensor na traseira da Dominar 200, ela não tem ABS de dois canais, tá? No mais, a moto, ela é superior à FZ25 em vários aspectos, a não ser no design. O design ali da Dominar 200, eu não tô falando que é feio, tá? Eu gosto demais do design da Dominar 200, mas o design da FZ25 me agrada mais, tá? Tipo assim, as duas são lindas pra mim, só que colocando uma do lado da outra e falando no quesito design, a FZ25 me agrada mais. Agora, de resto, a Dominar 200 não tem condições de falar que a Dominar 200 não é melhor que a FZ25. Outra moto também, que é mais provável de ter perto de você, é uma Apache RTR200, que é uma moto que também tem DRL, entendeu? Tem ABS, tem um tanque maravilhoso, é uma moto linda, é uma moto ímpar também, que é muito boa, tem potência de FZ25, é atualizada, é tecnológica, é uma motinha interessante, por um valor aquisitivo bem menor, que a FZ25 chega em vários lugares, tá? Eu já vi relatos de inscritos falando que a FZ25, meu amigo, chegava a 28 mil, 29 mil em algumas cidades aqui do Brasil, pode pasmar aí comigo, tá? FZ25 mais caro que Dominar 400. E agora, dependendo da sua cidade, vamos supor, no Rio de Janeiro, só um exemplo, se você achar uma FZ25 a 25 mil reais, que é o caso da Lander agora, compensa muito mais o mesmo dinheiro que você vai investir numa FZ25, já montaram uma Dominar 400, por exemplo, que é muito mais moto que uma FZ25, muito mais segura, muito mais potente, muito mais tecnológica e tem um conforto muito maior. As motos da Bajaj são muito confortáveis, tá? Eu já testei as três, aqui na minha família tem o meu souco, que tem uma Dominar 400, eu posso falar pra você que a moto é confortável, tá? Mas, se no caso, na sua cidade, não tem uma loja da Bajaj, não tem uma Dáfora, e só tem a FZ25, aí já entra numa outra questão, que é valor, tá? Se dependendo do valor que a FZ25 for comercializada na sua cidade, não compensa. Não compensa, porque eles exploram muito no valor, eles exploram muito no preço, e dependendo o que acontece, né? Dependendo do jeito que a loja toca as coisas na sua cidade aí, o preço da FZ25 vai bater nas alturas, então, às vezes, não compensa de imediato, tá? Dá uma pesquisada, vê certinho, mas a moto em si, ela é muito boa, tá? Falar que a FZ25 não é boa, é mentira, tá? Quem falar que a FZ25 não presta também, tá errando, tá? A FZ25 é uma boa, boa demais. Necessita de atualizações? Concordo, necessita. Mas não tem como olhar pra FZ25 e não chegar uma moto boa demais, entendeu? A FZ25 vale muito a pena a compra, mas depende muito do preço. Por mais que a Yamaha ainda esteja dormindo no ponto, né? Tem muita gente querendo mais da Yamaha, eu concordo que eu sou uma das pessoas que quer mais da Yamaha, que enxerga que a Yamaha pode ir além, né? Do que ela tá indo aqui no Brasil, mas a FZ25 eu indico, sim, dependendo o preço e a localidade que você morar, eu indico pra você a FZ25. Agora, se você for do Rio de Janeiro, grandes centros, e tiver uma loja na Bajaj, perto de você, vá na Bajaj, sem sombra de dúvidas, além de você pagar mais barato, uma moto que é até melhor, melhor, você paga mais barato, beleza? Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Deixa eu ver qual que é o seu nome aqui. Lucas, beleza Lucas? Espero que eu tenha te ajudado aí, mas é isso, é o meu ponto de vista, tá bom? A moto é boa, tudo, mas dependendo do valor, tá? Não compensa.